Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Perfeito. Gente, Rafa, se você pudesse destrinchar assim, você falou, olha, o PPL, o PL, o L e o debriefing. O que é que compõe cada uma dessas etapas? O PPL, como eu falei, são as pesquisas, então normalmente vem pesquisa e estruturação. No PPL é quando a gente escreve cópia, onde a gente fala como que vai ser o evento, as datas do evento, tudo que vai precisar na parte teórica, assim. Você já anota aí, né, velho? É, já anota aí. Papel e caneta, porque isso aqui é aulas. E no PL a gente executa. Então é aquela fase de execução mesmo. Putz, a gente falou que vai gravar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Os anúncios, os criativos, a gente grava tudo no PL e é isso. O L, que é o lançamento, é a fase do evento. No caso que a gente fala nessas quatro fases. Vem a fase do lançamento, que é evento mais abertura de carrinho, normalmente duas semanas. E aí vem o debriefing, que é basicamente um acau pra reunir tudo que você fez e falar, ó, isso deu certo, isso não deu certo. Porque lançamento, diferente do que o pessoal pensa, não é, ah, lancei uma vez e acabou. Lançamento é a mesma coisa que um perpétuo, vamos dizer assim. Produto perpétuo, aquele que vende tempo todo, lançamento que tem produto vendendo num curto período de tempo. E nesse curto período de tempo, a gente repete ele várias vezes. Então você vê, às vezes, o mesmo lançamento, o mesmo expert lançando o tempo todo. Todo mês ele tá lançando o mesmo produto, com audiência diferente, entendeu? Então essas fases dos quatro, eles são assim, pra todo o processo de lançamento. Inclusive, eu diria que essas fases, elas acontecem pra processo de lançamento de qualquer coisa. Que é estruturação, PPL, execução, onde você executa. E aí você tem o resultado do que você estruturou e executou no lançamento. E aí depois você descobre se deu bom, se deu ruim, ou como que você vai escalar aquela operação. E hoje em dia, como é que funciona? Os experts chegam até você, chegam por indicação? Você vê o potencial num expert e procura investir? Como é que funciona? Faz muito tempo que eu não capto nativamente um expert. Todos vêm assim, por indicação, aparecem, enfim. Hoje a gente recusa bastante. Porque assim, é inclusive até uma que eu admiro bastante no mercado de lançamento, mas é a Priscila Zillo. Ela fala assim, pra um sim que a gente fala, são 100 não, entendeu? Então a gente, que nem eu falei no começo do podcast, hoje em dia, com muito produto no mercado, fica mais complicado achar algo que você acredita. Você fala, cara, isso aqui é da hora. Puts, muito bom. E aí, esse é o que a gente hoje tem assim, tesão, tesão em vender. Então, eu diria que dentro do processo de captação de experts, inclusive, isso é uma dúvida muito recorrente de pessoas que estão iniciando no mercado de lançamento. Cara, como eu capto expert? No começo eu captava todo mundo. Como? Todo mundo, cara. A minha sogra, a minha tia, ela vendia bolo, ela vendia tudo. Você sabe alguma coisa? Sei, putz, vamos lançar. É isso. Eu lembro que a minha primeira expert, assim, ela vendia, ela era clínica de estética. E ela dava custos no presencial, né? Cobrava lá os dias pro curso presencial. Eu falei, ó, vou botar no online, acabou. Porque a margem do lançamento, ela é muito alta, muito alta. Você vê assim, os players que você provavelmente acompanha, eles lançam algum produto que eles, normalmente, é diferente do lançamento. Então, a margem dele vem do lançamento. Então, o lançamento, ele tem uma margem muito alta, e por isso, é um meio de negócio, isso é um modelo de negócio muito rentável, muito bom, quando bem executado. Então, pra quem tá iniciando, é bom, mas você vai saber que você vai precisar estruturar isso mais a longo prazo e parar de pensar tanto a curto prazo.